Agora você pode ajudar. Ligue para 0900-883950 para doar 5 reais. O câncer tem cura e as crianças não podem continuar morrendo. Ligue já. Ligue para 0900-883950 para doar 5 reais. Ligue para 0900-883950 para doar 5 reais. E ouvir as vozes femininas de Itani e também de Marina Lima. Por hora a gente confere aqui no nosso caixa postal do D03 os titãs só com vozes masculinas. E será que é disso que eu necessito?